Estou de volta para o terceiro vídeo de 20 da saga do Rio Grande do Sul, que funciona para literalmente levantar a sua nota nesse concurso que é, sem dúvida, um dos melhores dos últimos cinco anos. Ei, e fique ligado, hein, porque exatamente, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas na próxima sexta-feira, exatamente às nove da manhã, nós vamos abrir as inscrições para o Máquina da Primeira Fase. Mas depois eu falo sobre isso, tá? Por enquanto, aperta a mão no botão do curtir e se prepara para duas questões fresquinhas, inéditas, preparadas pela equipe do Máquina da Primeira Fase para você arrebentar, para você mitar na primeira fase do Rio Grande do Sul. Vai, aperta a mão no botão do curtir, deixa um comentário aqui embaixo, dizendo que você vai passar no Rio Grande do Sul ou em outro estado. Vamos para cima. Ó, moçada, vídeo 3 de 20. Questão número 11 de 100. Olha só. Segundo as disposições atinentes ao registro civil das pessoas naturais, dentro do Código de Normas do Rio Grande do Sul, é incorreto afirmar que é gratuita, a qualquer tempo, a avermação do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento. E aí, gente? Me diga. Segundo disposições atinentes ao registro civil das pessoas naturais, dentro do Código de Normas do Rio Grande do Sul, que, diga de passagem, é o título 2. É incorreto afirmar que é gratuita, a qualquer tempo, a avermação do reconhecimento de paternidade no assento de nascimento. Questão falsa, né, gente? Na verdade, é correto afirmar isso aqui nos termos do artigo, olha só, nos termos do artigo 75, que é, como eu disse, o título 2. Não sei se você já pegou, se você já estudou o Código de Normas do Rio Grande do Sul, mas ele tem oito títulos. O título 1 é da atividade notarial e registral. Título 2 é RCPM. Título 3 fala do RCPJ. Título 4 é RTD. Título 5 é registro de imóveis. Título 6, tabelonato de notas. Título 7, tabelonato de protesto. Título 8, do modelo dos livros, ok? Nós estamos aqui no título de número 2, que fala do registro civil das pessoas naturais, especificamente artigo 75, ok? Tudo bem, vamos para a próxima questão, que é a questão número 12. Segundo as disposições atinentes ao registro civil das pessoas naturais, dentro do Código de Normas do Rio Grande do Sul, sabe-se que, quanto aos livros, ter-se-á, obrigatoriamente, o denominado livro de tombo. Questão verdadeira ou falsa? Isso aqui não aparece em todo o Código de Normas, então você tem que ficar ligado. Questão verdadeira, pessoal. Se vocês pegarem lá no título 2, que fala do registro civil das pessoas naturais, no artigo específico, você com certeza vai encontrar o livro de tombo, ok? Então, artigo 53 do Código de Normas do Rio Grande do Sul, olha o esquema. Para você que comprou o Código de Normas do Rio Grande do Sul, ou vai comprar, presta atenção, porque você vai ter, além de um Código de Normas exclusivamente gravado para você, em 500 questões, você vai ter agora um caderno de esquemas como esse aqui, ó. Livro, livros do Rio Grande do Sul, artigo 53 do Código de Normas. Você vai ter os livros convencionais, do A até o E, tudo bem? E, além disso, você vai ter, segundo o artigo 53, o livro de tombo, o livro de protocolo de correspondências recebidas e o livro de protocolo de correspondências expedidas. Então, poçada, lá no RCPN, você tem que pensar no livro A, no livro B, no livro B auxiliar, no livro C, no livro C auxiliar, no livro D, nos cartórios específicos, o livro E. Aí, você vai ter livro de tombo, livro de protocolo de correspondências recebidas e expedidas, ok? Pronto, artigo 53 do Código de Normas do Rio Grande do Sul. Então, ó, essa é a vantagem de você adquirir, de você investir no nosso curso Código de Normas do Rio Grande do Sul. Porque, além de você estudar o Código de Normas através de exercícios, agora você também tem esquemas, inclusive tem um caderno de esquemas para quem adquiriu o Código de Normas do Rio Grande do Sul, enquanto tivermos vagas, tá? Então, dá uma olhada aqui embaixo, porque com certeza vai ter algum link aí para você fazer a aquisição. Você pode até fazer um combo com a revisão de véspera do Rio Grande do Sul, ok? Tudo bem, vamos agora para a questão número 13. Questão número 13, que vessa sobre direito civil. Direito empresarial, na verdade. Ó, Consulplan 2016, Minas. Na verdade, aqui é um mix, né, de empresarial com civil. Sobre o conceito de empresário e sua capacidade, e à luz do Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, não responderá pelas obrigações contraídas. E aí, gente, questão verdadeira ou falsa? Gente, questão falsa, né, porque senão o cara estaria se beneficiando da sua própria torpeza. Ele está legalmente impedido de praticar determinada atividade, mas se ele exerceu, é óbvio que ele vai responder pelas obrigações contraídas, porque senão, certamente algumas pessoas sabendo disso, iriam exercer, porque elas saberiam que não estariam obrigadas por conta de idade ou qualquer outra coisa. Então, questão falsa, a questão número 3, nos termos do artigo 973 do Código Civil, que diz que a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se a exercer, naturalmente, né, gente, responderá pelas obrigações contraídas. Vamos agora para a questão número 14 de 100, dentro do nosso vídeo 3 de 20 da saga do concurso pacatório do Rio Grande do Sul, ok? Prova da Consulplan 2016, Minas Gerais, concurso de remoção. Sobre o conceito de empresário e sua capacidade, e à luz do Código Civil Brasileiro, é correto afirmar que poderá o incapaz, mesmo sem assistência, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. E aí, questão verdadeira ou falsa? Questão falsa, gente, falsa, porque ele precisa de assistência. Olha o que que diz o artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor da herança. Então, ele tem que estar devidamente representado ou assistido, tá? Assistência para o cara que já tem ali a partir dos 16 anos, representação para quem tem abaixo, perfeito? Então, questão, portanto, falsa, artigo 974. Perfeito? Então, vamos para a última questão do vídeo de hoje. E deixa eu lembrar, anota na sua agenda. Anote na sua agenda. Porque nós preparamos um máquina da primeira fase para você mitar, para você arrebentar no concurso do Rio Grande do Sul. Imagine você fazendo, através de uma estratégia que eu criei, praticamente 3 mil questões de todas as matérias, e ainda mais com foco nas três matérias que dominam o Rio Grande do Sul, que é civil, empresarial, notarial e registral. Imagine, amigo, você fazendo algo totalmente focado nos últimos 30 dias. A prova vai ser dia 14. A prova vai ser dia 14 de abril. Então, você vai ter, basicamente, basicamente, arredondando, um mês para você utilizar o máquina e literalmente, amigo, literalmente, fazer um up, literalmente subir a sua nota. Então, se você quer ter acesso ao mesmo curso que a FAB, que a Juíza Federal fez e acabou ficando em segundo lugar no concurso para cartório, primeira fase de Minas Gerais, no final de 2018, ou o curso que o nosso amigo Gabriel Abade, procurador do DF, fez, e na segunda vez que ele fazia a primeira fase, já ficou em quarto lugar do concurso, quarto ou quinto lugar, cara, o máquina é para você. Isso para não falar das dezenas, centenas de nossos alunos que têm passado nas primeiras fases, ok? Só para te dar uma amostra. Perfeito? Então, cara, é o seu momento. Inclusive, se você quer mais informações sobre o máquina antes de você fazer a sua matrícula, se você quer saber valores, se você quer saber quais são as matérias que tem, se você quer saber quantas horas duram as aulas, qual a duração do curso, se você quer saber quanto tempo você vai ter acesso, que isso eu já posso adiantar, que é um ano, clica no link que vai estar aqui embaixo, você vai encontrar vídeos, vai encontrar PDFs explicando tudo isso. sexta, nove da manhã, e a turma já começa na segunda-feira, ok? Então, acelera aí, acelera aí, já fala com a sua mãe, já fala com o seu amigo, já pede a autorização da esposa para você fazer a sua matrícula, ok? É o curso que você vai comprar e, com ele, você vai economizar, você vai se livrar de comprar um monte de livros, diga-se de passagem. De jeito nenhum, né, pessoal? Se você pegar a sociedade limitada, você vai ver que ela funciona sob firma ou denominação. Se você pegar em Irelin, você vai ver que ela funciona sob firma ou denominação. E aqui a gente poderia continuar falando de várias sociedades. Agora é o seguinte, em relação à sociedade em conta de participação, ela nem pode adotar firma, nem pode adotar denominação, tá? É o que diz o artigo, deixa eu pegar o artigo para vocês aqui, 1162 do Código Civil, ó. A sociedade em conta de participação não pode ter firma ou denominação. Não pode ter firma nem denominação. Até porque essa aqui é uma sociedade onde você tem um sócio ostensivo e você tem um sócio oculto. Então, a ideia é que essa sociedade funcione apenas entre as pessoas que dela participam. Apenas se o sócio oculto aparecer perante terceiros, é que ele vai também ficar obrigado. Então, não tem firma, não tem denominação, perfeito? E também não vai a registro e se for, não vai ter os mesmos efeitos das outras sociedades. Tranquilo? Perfeito? Então é isso, o recado agora é a dica transformacional. Mas antes disso, deixa eu lembrar você que, olha, eu tenho um encontro marcado com você no Rio Grande do Sul. Vai ser assim, ó. Começa na quarta-feira e vai até o sábado. Na quarta-feira, dia 10, vai ser o evento Estratégias de Poder para uma Vida Extraordinária e para Negócios Ilimitados. Cara, se você sente que não está vivendo o máximo da sua vida, se você, assim como eu, assim como eu enfrentei, né? Assim como eu enfrentei, inclusive numa prova lá do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul não, do Piauí, crise de ansiedade, cara, se você percebe que poderia estar faturando muito mais do que aquilo que você tem faturado, se você percebe que você deixou os seus sonhos lá no passado, se as suas crenças estão matando você, estão impedindo você de viver o seu máximo de potencial e você quer buscar, você quer buscar através do seu esforço próprio e de uma estratégia que nós vamos apresentar fazer vários anos em um, compareça na quarta-feira, dia 10 de abril no nosso evento chamado Estratégia de Poder. vai ser surreal, vai ser o nosso primeiro evento ao vivo, nós já temos esse curso online, mas ao vivo vai ser a primeira vez e pode ter certeza, você vai viver talvez um mês de realização dentro de um único dia, esse evento vai ser simplesmente surreal, se prepare porque é um evento de alto impacto emocional. Tudo bem, legal, aí na quinta, na sexta e no sábado, nós vamos fazer a nossa tradicionalíssima revisão de véspera de concurso para cartório, nossa revisão que foi a maior e com mais conteúdo do estado do Paraná, no estado do Ceará, essa revisão que já aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro, já aconteceu em Rondônia, já aconteceu duas vezes em Minas Gerais, enfim, senhores, essa revisão que já passou por vários estados da federação, agora chegou no Rio Grande do Sul. Então, se você quer buscar aumentar de 10 a 20 pontos com apenas 3 dias de estudo, resolvendo comigo mais de 450 questões e fazendo um simulado na sexta-feira, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, essa revisão veio com tudo, ok? Então é isso aí, aqui embaixo tem um link, as vagas estão próximas de acabar porque nós não conseguimos uma sala do tamanho que nós queríamos, então nós já tínhamos muitas matrículas lá da revisão do Paraná. Então, amigo, agora mesmo, corra e faça a sua matrícula, chame seus amigos para poder participar, vamos para cima. A dica transformacional vem do livro do Tony Robbins e ela diz assim, Minha filosofia é matar o monstro enquanto ainda é pequeno. O melhor momento para enfrentar uma emoção negativa é aquele em que você começa a senti-la. É muito mais difícil interromper um padrão emocional quando ele estiver totalmente desenvolvido. Isso vale, inclusive, para aquelas briguinhas que você começa com a sua esposa, para aquelas concessões que você faz na vida financeira, as concessões que você faz na empresa ou para aquele início de resfriado. Mate o monstro enquanto é pequeno, porque você fica procrastinando, 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 esse negócio vai crescendo, vai crescendo e vai matando você por dentro. Beijo no coração, tamo junto e lembre-se, vai que dá!